para o próximo minuto. Você compreende? Todos nós temos problemas, profundos ou superficiais, insônia, brigas com a mulher, problemas que vamos levando de dia para dia. Os sonhos são a repetição desses mesmos problemas, a interminável repetição do medo e do prazer. Isso, de certo, entorpece a mente e embota o cérebro. E é possível, por fim, a cada problema, no momento de surgir? Não levá-lo adiante. Vamos tomar um problema. Alguém me insulta, me chama de idiota, instantaneamente o velho cérebro reage dizendo Ei, idiota é você! Porque se antes do cérebro reagir,